Olá, inscritos do canal, vamos para mais um vídeo sem enrolar a foto. Segundo um estudo publicado no site UOL, o brasileiro com mais de 50 anos tem mais medo de ficar feio do que pobre. Você pode achar isso engraçado e sem muito valor, só que não tem nada de engraçado e tem muito valor. Primeiro, porque se você ainda não tem 50 anos, um dia você terá, e isso, se viver até lá. Mas vamos supor que você viva até os 50 anos ou mais. Vamos ser bem realistas. Você se acha bonito ou bonita? Se sim, você tem certeza que é realmente bonito? Ou isso é coisa da sua cabeça porque seus pais lhe disseram que você é a pessoa mais linda do mundo? Já ficou com dúvidas? Agora imagine que você não é tão bonito o quanto pensa. Imagine que depois dos 50 anos você ficará ainda pior e que a sua situação poderá piorar mais se você também não tiver dinheiro e muito menos saúde. Agora pense que você terá que ter no mínimo 65 anos para se aposentar e ter contribuído 35 anos para a previdência. Você entende a complicação disso? O mundo caminha a passos largos no que tange ao avanço tecnológico. Robôs e inteligência artificial vão substituir a mão de obra humana, o que colocará milhares de pessoas fora do mercado do trabalho que, além de não serem tão bonitos, ainda estarão desempregados. O que essa população com mais de 50 anos vai fazer? Tem mais um agravante. Se robôs e inteligência artificial vão substituir a mão de obra humana, o que a população mais jovem vai fazer tendo que cumprir com o limite de 65 anos de vida e 35 anos de contribuição para se aposentar? Será que isso não é um caso que chama a sua atenção? Por quê? Querendo ou não, você faz parte dessa população e as regras se aplicam para todas as pessoas. Para você, inclusive. Então, diante disso, temos dois pontos. O primeiro ponto é, será que os políticos estão antenados nisso quando pensam na reforma da Previdência ou apenas querem salvar o momento presente e adiar a catástrofe econômica que vai acontecer com ou sem a reforma da Previdência? O segundo ponto, será que você está preocupado com o seu futuro, sabendo que o seu futuro será dos piores, porque não terá emprego nem renda e mesmo que tiver, terá que se atualizar com tanta frequência que a sua vida será praticamente insuportável? Se, diante disso tudo, você pensa em se tornar jogador de futebol, então aproveita. Por quê? Segundo ouvi dizer, brevemente, os jogadores de futebol serão substituídos por robôs, que não precisam receber nem um centavo para chutar uma bola. Você pensa em ser ator? Esqueça! A indústria do cinema está cada vez mais tecnológica, com personagens animados que substituirão os atores. Ah, então você pensa em ser programador? Esqueça! Porque a inteligência artificial já cria programas mais inteligentes do que os seres humanos, mais rápido e de graça. Quer ser médico? Para quê? A IBM já está compilando dados de diagnósticos do mundo todo para criar um super médico e também já existem robôs que fazem cirurgias mais precisas e melhores do que qualquer humano. Para resumir, qual será a profissão do futuro? Então, imagine-se no futuro, com 50 anos de idade, sem emprego e considerado velho pelos mais jovens. Além disso, devemos considerar que o corpo humano, depois dos 40 anos, começa a envelhecer literalmente e ainda não descobriram a fonte da juventude. Agora vamos piorar um pouco mais a situação. Uma população de jovens e velhos, sem emprego e sem renda, vigiadas por câmeras de segurança com reconhecimento facial e supervisionadas por policiais armados dos pés à cabeça, dispostos a fazer cumprir a lei que será mais rigorosa do que agora, porque, certamente, a violência será um meio para sobreviver. E se você pensou em ser policial, esqueça, porque já existem projetos para policiais robôs. Ah, então você quer ser juiz? Esqueça também, porque já se desenvolveu o primeiro juiz robô que julgará ações de pequenas causas. Isso, por enquanto. Aí eu fico surpreso ao saber que o brasileiro tem mais medo de ficar feio do que pobre. O fato é que isso implica em muitas outras coisas. O brasileiro vive sob a ditadura da moda, dos padrões de beleza. Quem não está nesses padrões, e são milhares de brasileiros que não estão, são considerados feios, caem na depressão, que afeta a saúde e levam o indivíduo para a pobreza. Sendo assim, esse é um medo desnecessário, porque, querendo ou não, você ficará velho, desempregado, feio e pobre. Isso se você não for processado e preso. Pensa que acabou? Ainda tem mais. Ninguém é cego a ponto de não perceber que a Terra está diferente, que estamos passando, sim, por alterações climáticas, que têm resultado na escassez de alimentos, contaminação do ar, da água, do solo, tempestades, desertificação, calor extremo e frio extremo. Diante dessa situação climática que vai se intensificar a substituição da mão de obra humana por máquinas, o aparecimento de novas doenças, o aumento da fome e, por consequência, o aumento da violência, eu só penso em uma coisa, estamos todos ferrados, você inclusive. Gostou do vídeo? Então compartilhe. Um forte abraço, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.